A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me senti Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu tenho sim, eu tenho sim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me senti Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim